A área da saúde recebeu 78% das doações na pandemia. Marcelo Matos. As doações para o enfrentamento à Covid-19 ultrapassam os R$ 6 bilhões, segundo o monitor das doações mantido pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos. O diretor da BCR, João Paulo Vergueiro, destaca que a área da saúde foi disparada, a que mais recebeu dinheiro, 78% do total, seguida da assistência social, com 17%. A gente acredita que esse movimento de generosidade, essa quantidade de doações, inclusive a gente tem mapeado também o número de doadores, que já passa da casa de quatro centenas de milhares de doadores em todo o Brasil, isso vai fazer com que mais pessoas percebam a importância de doar para causas. Algo que a gente defende, que a gente acredita, é que ser cidadão, ser cidadã, também significa a gente colaborar com as causas que a gente defende e não achar que tudo depende só do governo. Então, quando a gente tem o hábito de doar, quando a gente promove a cultura de doação na sociedade, a gente promove um engajamento cidadão muito mais forte. E nós acreditamos que o que aconteceu nesses últimos meses, nesse espírito da generosidade, da doação, vai levar, sim, cada vez mais pessoas a doarem de forma mais permanente, mais recorrente para gerar impacto. Mais da metade, 57% das doações foram feitas em dinheiro e 35% em produtos como máscaras, cestas básicas e equipamentos hospitalares. O maior montante doado veio das empresas, que contribuíram com 4,8 bilhões de reais, ou 82% do total. Em seguida estão as campanhas e lives e cerca de 15 mil novos contribuintes a cada semana.